No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Na pauta do programa de hoje, a Bolsa e Chiagem, a Rio mais 20, o Projeto São Francisco, as ações emergenciais para a seca e para as chuvas. O ministro Fernando Bezerra Coelho já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Bom, ministro, vamos a Manaus, a rádio Amazonas FM, em Manaus, onde está Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Kátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Ministro, durante a cheia histórica deste ano aqui no Amazonas, quando as águas do Rio Negro que ganham a cidade de Manaus atingiram a cota de 29 metros e 97 centímetros, a preocupação agora é com a vazante, ministro, que já começou e poderá trazer problemas não só para a capital, mas também para dezenas de cidades do interior do estado. Os 10 milhões de reais em recursos para Manaus e outros 10 milhões para o governo do estado prometidos pelo governo federal já foram liberados, ministro? O governo federal liberou recursos da ordem de 30 milhões para o governo do estado, 10 milhões para a prefeitura de Manaus, que os recursos se encontram empenhados, o plano de trabalho apresentado pela prefeitura de Manaus, e acreditamos que ainda esta semana esses 10 milhões serão liberados para a prefeitura de Manaus. E a presidenta autorizou, além dos 10 milhões que nós tínhamos assumido do compromisso durante a minha visita, mais 20 milhões, totalizando, portanto, 30 milhões para os demais municípios do estado do Amazonas. Desses 70 milhões de reais, mais de 40 milhões já foram liberados, e nós devemos agilizar a liberação dos outros 30 milhões ainda pendentes até o final desse mês de junho. Essa ajuda é importante nesse momento em que as pessoas procuram recomeçar as suas vidas, que foram bastante afetadas pela cheia. Mas queria destacar uma outra ação, que essa sim é a ação de prevenção, que é a orientação maior da presidenta, no sentido de a gente evitar que essas tragédias se repitam a cada ciclo de cheia. O governo federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, reservou uma cota de unidades habitacionais para promover a transferência de famílias que vivem em área de risco. E aí, no estado do Amazonas, o governo do estado apresentou um programa que deverá beneficiar 8 mil famílias, portanto, serão 8 mil unidades habitacionais que serão contempladas, no sentido de elas serem transferidas dos locais aonde vivem, para poder passar a morar em locais mais seguros. Você tem outra pergunta, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM? Sim, Cátia Sartori. O ministro realmente soubeu aqui duas vezes, e uma dessas vezes anunciou a criação de uma linha especial de crédito para atender os agricultores, os comerciantes, prestadores de serviços, setores da indústria prejudicados pela chuva, contemplando também agricultores familiares. Isso é uma grande cheia envolvida também. Se o valor anunciado, ministro, de R$ 350 milhões não for suficiente, o governo federal poderá liberar uma outra linha de crédito ou não, ministro? Patrick, você lembrou muito bem. Durante a reunião do Condel, aí em Manaus, nós anunciamos a liberação de R$ 350 milhões de reais para atender, sobretudo, os pequenos agricultores, aqueles que trabalham na atividade da pesca, e também aos comerciantes, as pequenas agroindústrias que foram afetadas com o quadro de cheias. É um juro bastante barato. Você vai tomar o dinheiro para pagar 1% ao ano, 3 anos de carência, 10 para pagar, e também, quem não for pequeno agricultor, quem não tiver classificado como aquele agricultor ou aquela atividade rural que recebe até dois salários mínimos, poderá pagar o empréstimo com 1 ano de carência e 5 para pagar, e tomar, contratar até R$ 100 mil. As operações já se iniciaram. Nós temos informações do BASA, que é o agente operador desse programa, nós já estamos contratando mais de R$ 10 milhões nessas operações. É importante que haja mais divulgação por parte das prefeituras, por parte dos poderes públicos estaduais, e vocês também, aí da imprensa, divulgar para que os empresários, os pequenos agricultores, possam ter acesso a essa linha, que eu reputo como sendo um grande instrumento para esse trabalho de recuperação das atividades produtivas. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou o Cátia Sartori. O nosso convidado de hoje, o ministro Fernando Bezerra Coelho, da Integração Nacional. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que fazem parte dessa rede que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora à Canindé de São Francisco, em Sergipe, conversar com a Rádio Amanhecer FM, onde está a Tônia Correia. Bom dia, Tônia. Bom dia, ministro Fernando Bezerra. Bom dia, Cátia. Ministro, desde criança, sempre ouvi falar da seca que assolava aqui no sertanejo. Hoje eu vivo na cidade aqui do Alto Sertão Sergipano, Canindé de São Francisco, e posso ver de perto aí o sofrimento do povo na questão da falta de água na região. Eu sei que com menos intensidade que em outras cidades, onde a seca é mais forte. Em 2012, estamos acompanhando uma das maiores secas nos últimos 30 anos. Eu acho interessante a iniciativa e as ações do governo federal tocando a questão da seca, mas eu sei que são medidas paliativas que não resolvem, apenas amenizam o sofrimento do homem do sertão. Além do programa Bolsa Estiagem, com benefício total de cerca de R$ 400,00, dados em parcelas de R$ 80,00, existem outras ações e medidas mais efetivas para combater os efeitos da seca e que possam tornar, ao longo do tempo, o sertanejo menos dependente dos governos federal, estadual e municipal, ministro? Muito boa pergunta, Tony. Na realidade, as ações voltadas para o enfrentamento da estiagem, elas não se resumem apenas às ações emergenciais, mas em qualquer situação de desastre natural, você tem que enfrentar o problema com ações emergenciais. Por exemplo, nós não podemos deixar faltar água para a população que está afetada. A presidência autorizou prioridade máxima nesse quesito, inclusive a Operação Carro-Pipa, que é realizada pelo Exército Brasileiro, já tem mais de 3.300 carros-pipas contratados e a presidenta acabou com aquele ruído, com aquela crítica de que o caminhão rodava 30 dias, ficava parado outros 30, porque o dinheiro não chegava. Ela convocou todo mundo no gabinete dela, inclusive o comandante do Exército, e pagou adiantado. No mês de maio, a gente pagou R$ 68 milhões, ontem pagamos R$ 44 milhões, e vamos ampliar o programa na medida da necessidade. Nós estimamos, como já temos mais de 1.200 municípios que estão com reconhecida situação de emergência no semiárido do Nordeste, nós deveremos chegar nos próximos 60 dias a mais de 5 mil carros-pipas contratados. Agora, além do Bolsa Estiagem, que começou a ser pago ontem, além do Garantia Safra, além da oferta de milho, são 400 mil toneladas de milho que chega para o pequeno agricultor, para o pequeno criador, tentar salvar o seu rebanho, nós temos outras medidas que estão sendo feitas pelo governo federal, que são medidas de caráter estruturante. Por exemplo, o governo federal, desde o PAC-1, desde o governo do presidente Lula, investe na melhoria e na ampliação da infraestrutura hídrica do Nordeste. Entre o PAC-1 e o PAC-2, até o final de 2014, serão 24 bilhões de reais investidos em adutoras, em barragens, em canais de transposição, que vão aproximar a água das populações que vivem no semiárido do Nordeste, que vivem no interior, como é o caso aí de Canidé de São Francisco, em Segipe. Eu queria destacar também, Tony, que um outro grande programa da presidente é o Água para Todos. O presidente Lula lançou luz para todos e aí iluminou o Brasil. A presidenta Dilma assumiu o compromisso de levar água boa para todas as famílias brasileiras, sobretudo aquelas que vivem no interior, que vivem no sertão, no agreste. Esse programa pretende universalizar o acesso da água através das cisternas. Serão 750 mil cisternas. Acho que você está vendo as cisternas chegarem aí em Segipe. Nós vamos ter o Segipe como o primeiro estado, vai ser o estado de referência do programa Água para Todos. O programa de cisternas, ainda esse ano, universaliza a Segipe como o primeiro estado brasileiro a ter 100% de cisterna em todas as casas da zona rural. E mais, estamos trabalhando com o governador Marcelo Deda para desenhar um programa de abastecimento de água entre o governo federal e o governo do estado, aonde a gente possa assegurar água de qualidade, água boa que vai chegar a todas as casas do interior. Você tem outra pergunta, Tony Correia, da Rádio Amanhecer FM? Sim, Cátia. Ministro, o garantia safra foi antecipado para o mês de junho para agricultores da Bahia e Minas. O valor total desse repasse é de cerca de R$ 680,00. Por que somente a partir de julho outros municípios poderão ser beneficiados, já que em várias cidades do Nordeste, a exemplo aqui do Segipe, agricultores perderam mais de 50% da produção e necessitavam, nesse momento, desse benefício, ministro? Tony, é porque esse trabalho depende da parceria com os governos estaduais e com as prefeituras municipais. Como você lembrou bem, a partir de ontem iniciamos o pagamento do garantia safra. Foram 76 mil pequenos produtores rurais de Minas Gerais e da Bahia que começaram a ser assistidos. Eles vão receber R$ 136,00 em cinco parcelas, totalizando R$ 680,00. Mas em julho, nós esperamos atender a 800 mil pequenos produtores em todos os estados do Nordeste brasileiro, incluindo o Norte de Minas Gerais. A gente está aguardando os laudos de perda, as notificações de perdas que são encaminhadas pelas empresas de assistência técnica dos governos estaduais para que a gente possa processar o pagamento. E o pagamento é feito através do Cade Único, é feito através dos programas sociais do governo federal, junto à Caixa Econômica Federal. Esse mês foi no dia 18 e no próximo mês de julho, quando sai o pagamento do Bolsa Família, vai sair também o pagamento do Garantia Safra e o pagamento do Bolsa Estiagem. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Fernando Bezerra Coelho, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. No Bom Dia, Ministro, que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora a Maceió, Alagoas, conversar com a Rádio Gazeta 1260M, de Maceió. Rogério Costa, bom dia. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Fernando Bezerra. A todos da rede, a nossa cordial saudação. É claro que quem está com fome, com sede ou desabrigado, precisa de socorro. Mas, ministro, o projeto Canal do Sertão, aqui em Alagoas, foi lançado, há cinco gestões atrás, pelo governo do Estado, em 1992. E é dada uma importância fundamental à conclusão dessa obra, que atinge 40% dos municípios alagoanos, beneficia quase um milhão de pessoas quando começa a operar, e são mais de 250 quilômetros de extensão. Ou seja, uma obra que está dentro do PAC, uma obra importante, estratégica, para a Laguna. Já se vão cinco gestões, cinco governos, 20 anos, e a obra ainda não terminou. Nós sabemos que a obra está caminhando aqui em Alagoas, porém, muito lentamente. O que eu poderia dizer, a respeito dessa obra, que poderia minimizar e até resolver em algumas situações o problema da estiagem, da dificuldade do nosso povo, do sertanejo, com relação ao acesso à água? Ô Rogério, eu não sei qual foi a última vez que você esteve na obra. Eu estive na obra recentemente, com o governador Teotônio Vilela. A obra está a pleno vapor, e nós vamos entregar o trecho 1 do canal do Sertão Alagoano, agora no final de dezembro. Inclusive, já começando a contemplar as pequenas comunidades que vivem ao longo do canal, levando sistemas de abastecimento de água simplificado, e iniciando um programa de irrigação, como é o projeto de Parinconha, ali no alto Sertão Alagoano, onde centenas de famílias serão contempladas com lotes, através da atividade de irrigação, gerar emprego e gerar renda. Eu acho que vale a pena a gente marcar uma próxima visita, lhe convidar, para você ver que lá estão trabalhando mais de mil pessoas nos três lotes de obra, e nós estamos dedicando muita atenção a essa obra. Como você falou, é uma obra prometida a muitos governos, desde 1992, quando surgiu o projeto, mas ela, de fato, saiu do papel, Tony, quando o presidente Lula chegou ao governo federal. E a presidenta Dilma, já no PAC-2, autorizou a terceira etapa do canal do Sertão Alagoano. Nós já vamos com quase 100 quilômetros de canal que serão implantados. O projeto como um todo, você já se referiu, são 250 quilômetros até o canal chegar ali na altura de Arapiraca, para poder, então, integrar outras áreas do estado de Alagoas ao programa de desenvolvimento regional. Mas vale a pena, Tony, Rogério, você dar um pulinho lá na obra para constatar que ela está em ritmo bastante acelerado. Rogério Costa, da Rádio Gazeta 1260M de Maceió. Você tem outra pergunta? Tem, tem sim. O ministro Fernando Bezerra deve lembrar que em 2010, Alagoas de Pernambuco foram atingidos em cheio por uma catástrofe que inundou, destruiu cidades, matou pessoas, deixou desabrigados. Enfim, as casas que foram prometidas ou suageladas ainda não foram entregues. No município de Vilargo, aqui na Grande Maceió, um escândalo. Foram presos o prefeito, foram emitidos mandados de prisão contra os 10 vereadores da Câmara Municipal, empresários, profissionais liberais, enfim, ao todo 18 pessoas sob acusação de utilização da situação de emergência vivida pela cidade, já que os entrados burocráticos e ilegais seriam facilmente vencidos. Essas pessoas, elas teriam supostamente subvalorizado, incorporado, desapropriado e vendido a uma empresa uma área equivalente a 300 clubes de futebol com aval, inclusive, dos vereadores e sem licitação. Para, 21 dias depois, é avaliar essa área com um valor 30 vezes maior para fins de IPTU. Esse tipo de episódio e com relação às casas, à entrega das casas aos desabrigados, como aprender, ministro, diante de uma situação como essa, para que fatos dessa ordem não se repitam? Rogério, aí só tem um remédio, é punir, punir e punir no sentido de a gente dar o exemplo para evitar esses desvios de conduta por parte de agentes públicos. Na realidade, você coloca um tema importante. O programa de habitação, tanto em Alagoas quanto em Pernambuco, ele, de fato, tem uma certa morosidade pela dificuldade do acesso a áreas para se construir em locais seguros. Aquelas casas que foram destruídas, no caso aí de Alagoas, são 18 mil casas que estão sendo construídas em Pernambuco, são 16 mil casas. E a propriedade da terra, como nós conhecemos, está muito concentrada na mão dos donos das usinas de açúcar. Então, a dificuldade de você adquirir essas áreas, desapropriar essas áreas, levou a uma certa demora, uma certa morosidade na construção das casas. Mas já tem casas sendo entregues, não só em Pernambuco, como em Alagoas, e centenas de famílias já começam a ser beneficiadas. Este é o programa Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Lembrando que a gravação dessa entrevista ainda vai estar disponível hoje, né, hoje à tarde e também no domingo às sete horas da manhã na TV NBR, a TV do Governo Federal. Ministro, vamos à Petrolina em Pernambuco conversar com a rádio Grande Rio AM de Petrolina. A pergunta é de Francisco José. Bom dia, ministro, o Nordeste peso especial aqui na nossa região passa realmente esse momento difícil que é com relação a estiagem. E essas medidas, evidentemente, do Governo Federal são medidas paliativas e que são importantes para esse momento porque é aquela velha história. Quem está com fome não pode esperar. Mas a minha pergunta é bem parecida com o colega aí do Gazeta de Alagoas em relação ao canal do sertão aqui em Petrolina, aqui em Pernambuco. que a oposição tem cobrado muito, ministro. Exatamente a conclusão dessa obra, quando o Governo Federal vai concluir, porque realmente é uma obra de importância e tamanho. O senhor conhece muito bem. A oposição tem dito que os olhos têm fe... Aliás, que os governos, os últimos governos têm fechado os olhos para essa obra. Então, eu queria que o senhor pudesse colocar para Petrolina, para o Vale do São Francisco, qual é a perspectiva da conclusão das obras. E a outra pergunta seria em relação à transposição, que é um sonho aqui dos nossos irmãos, aqui da nossa região, também em relação à conclusão da transposição. Há uma perspectiva? Esse sonho poderá ser realizado ainda no governo Dilma Rousseff e ministro Fernando Bezerra? Chico, primeiro, levar o meu abraço a você e a todos da Rádio Grande Rio AM aí de Petrolina, poder estar aqui concedendo essa entrevista para você e toda a sua grande audiência em Petrolina e na região. Chico, em relação ao canal do Sertão Pernambucano, essa é uma obra importante, como todos nós sabemos, do ponto de vista da geração de emprego e renda, que é para a área de irrigação. O canal do Sertão Pernambucano pretende irrigar aproximadamente 80 mil novos hectares entre a Bahia e o estado de Pernambuco. A presidenta Dilma já autorizou a liberação de recursos para a conclusão dos projetos e dos estudos de viabilidade. Uma obra de um projeto de irrigação dessa dimensão, ela demanda, de fato, muitos estudos. Só para lhe dar uma ideia, o canal Sertão Pernambucano já consumiu mais de 25 milhões em realização de estudos de projeto básico, de pedologia, de todos os levantamentos necessários para que a gente possa chegar até o projeto executivo e, a partir daí, tomar a decisão para a construção da obra propriamente dita. Então, eu estou muito animado. Nós temos uma proposta para um programa de irrigação para o Nordeste brasileiro que se chama Um Programa Mais Irrigação. A presidenta Dilma vem apoiando, estamos concluindo as negociações com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e eu espero ter alegria nos próximos dias de a gente poder anunciar um programa que vai consumir mais de 3 bilhões de reais e viabilizar a irrigação de mais de 200 mil novos hectares e se transformar num grande instrumento de desenvolvimento regional. E, finalmente, Chico, em relação às obras da transposição, no dia de amanhã o Exército Brasileiro vai estar aí fazendo uma pequena solenidade que é a entrega já das obras do trecho de captação do Eixo Norte na cidade de Cabrobó, assinalando, portanto, um novo ciclo na obra. A partir de agora a gente vai começar a entregar etapas da obra, a obra vai começar a entrar em fase de entrega. Então, a primeira entrega é essa que ocorre aí já amanhã, é um trecho importante, é o trecho que pega a água do Rio de São Francisco e joga na primeira estação elevatória e, a partir daí, a gente vai viver esse momento novo das obras da transposição. Temos ainda muitos problemas a enfrentar. Você viu aí o caso da Construtora Delta, ela está lá no lote 6 do Eixo Norte, mas nós estamos resolvendo e nós queremos reiterar aqui o nosso compromisso com a presidenta Dilma, toda a nossa equipe está mobilizada, animada, trabalhando duro, é para entregar o Eixo Leste no final de 14 e o Eixo Norte até meados de 2015. Portanto, esses são os grandes marcos de entrega da obra da transposição que vai beneficiar 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará. Essa obra é fundamental, ela vai assinalar um novo momento no programa de integração de bacias, inclusive, Chico, vamos estar lá na Rio Mais 20, o Ministério da Integração apresentando essa obra, falando do trabalho que a gente está tendo, os cuidados em relação à preservação dos achados arqueológicos, inclusive, o maior sucesso lá, Chico, é uma preguiça gigante que existia aí no sertão há mais de 12 mil anos, e essa preguiça está em bom estado de conservação e a quantidade de crianças e escolas públicas do Rio que tem aparecido no estande do Ministério da Integração é impressionante. Mas isso tudo é para poder dizer que a gente alia crescimento, desenvolvimento com o conceito de sustentabilidade, com o conceito da preservação da nossa história, das nossas raízes culturais. É isso que a gente quer com a obra da transposição, aproximar a água daqueles que precisam da água no interior do Nordeste. Ministro, então vamos agora João Pessoa na Paraíba conversar com a rádio Correio 98FM. A pergunta é de Poliana Sorrentino. Bom dia, Poliana. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Apesar das fortes chuvas que caem hoje no litoral da Paraíba, o sertão ainda sofre com a estiagem e lhe vista que 91% dos municípios paraibanos estão em estado de emergência. Quais os investimentos do governo federal que os paraibanos podem esperar, ministro? Neste período de dificuldades. E quanto será investido na Paraíba? Poliana, você colocou bem uma situação que o Nordeste todo vai vivenciar. Nós vamos ter chuvas no litoral do Nordeste, no que nós chamamos da zona da mata do Nordeste que vai ali desde o litoral do Rio Grande do Norte e desce até a Bahia, mas no semiárido, no interior, nós vamos continuar convivendo com esse quadro de seca. Eu gostaria de destacar aí para Paraíba, é uma grande obra que é uma obra complementar à obra da transposição do São Francisco. Como você sabe, Poliana, o eixo leste que faz a captação da água no São Francisco ali na altura de floresta em Pernambuco vai levar a água até a cidade de Monteiro, aí na divisa entre Pernambuco e Paraíba. E lá em Monteiro passa o Rio Paraíba. Aí a água de São Francisco vai chegar na calha do Rio Paraíba e a gente vai pegar essa água e através da obra chamada Vertente Litorânea, grave esse nome, Vertente Litorânea, é uma obra de oitocentos milhões de reais. A presidenta Dilma deve ir aí em julho da ordem de serviço para começar essa importante obra que é financiada pelo PAC. E a água vai sair por uma extensão de quase quatrocentos quilômetros de canal e vai levar a água para bem pertinho aí de João Pessoa, levando a água de São Francisco para a região metropolitana de João Pessoa, resolvendo o problema de água de Campina Grande, resolvendo o problema de água de todo o brejo da Paraíba. Portanto, é uma obra estruturadora, é uma obra importante que vai garantir segurança hídrica para o estado da Paraíba, garantindo, portanto, a possibilidade de impulsionar ainda mais o desenvolvimento desse estado. Poliana Sorrentino, da Rádio Correio 98FM de João Pessoa, você tem outra pergunta? Gostaria de saber qual a previsão para a conclusão desta obra que o ministro acabou de citar que deve beneficiar tantos paraibanos. Olha, Poliana, nós estamos trabalhando na expectativa de concluir essa obra em 36 meses. Todo o nosso esforço é para que a grande parte do programa ou do projeto da vertente litorânea possa ser entregue ainda na gestão na primeira gestão da presidenta Dilma. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro Fernando Bezerra, vamos agora a Mossoró, no Rio Grande do Norte, a rádio difusora de Mossoró. Jota Nobre, bom dia. Olha, bom dia, ministro, bom dia, Cátia. Bom dia, eu quero dizer que inclusive nós estamos ao vivo, a rádio difusora, o programa Jota Nobre do Comando Geral está ao vivo com o ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra. É a pergunta que eu faço, ministro, é relacionada justamente seca, que o Nordeste vive sempre seca, não é constante, mas ela sempre vez por outra volta aqui e é uma realidade da nossa região. Nós estamos aqui no semiário do Nordestino, no sertão Nordestino e eu pergunto, a transposição das águas do Rio São Francisco e é um projeto secular. Como também a barragem aqui, uma das barragens do Rio Grande do Norte que foi bastante cometada, também muitos anos em campanha sempre era prometida e ela saiu do papel, a barragem de Santa Cruz. Mas só que muitas vezes o projeto sai do papel, a barragem é feita e quem mora nas proximidades vendo a barragem não tem como usufruir porque não tem a irrigação. Eu pergunto, com o Rio São Francisco e com barragens que são construídas são edificadas, qual o projeto voltado justamente para irrigar, para levar ao homem do campo a oportunidade de ter o seu sustento daquela água que muitas vezes ele está vendo, está pertinho, mas não pode ganhar absolutamente nada. Bom dia, Jota Nobre, é uma alegria poder estar falando com você. Na realidade, você está se referindo ao projeto de irrigação Santa Cruz do Apodi. Nós vamos dar a ordem de serviço desse projeto agora no mês de julho. Vai beneficiar 4 mil hectares aí nessa região. É um projeto que está no programa de irrigação do governo federal com recursos do PAC garantido. Nós tivemos que fazer toda uma negociação com a igreja, com os sindicatos de trabalhadores rurais, com os movimentos organizados para garantir prioridade no assentamento aos pequenos agricultores e, portanto, acreditamos que essa negociação foi bem concluída. Todos estão entendendo a importância desse projeto. Irrigação é prioritária como ponto de vista de oferecer dinamismo à economia do interior do Nordeste, mas também queremos conciliar esse dinamismo, esse desenvolvimento econômico com a preservação dos interesses sociais, sobretudo, dos pequenos agricultores e aí, no caso, em Santa Cruz do Apodi, pela defesa que esses pequenos agricultores têm por parte da igreja. Então, isso teve a intermediação do ministro Gilberto Carvalho e de outras autoridades estaduais. Chegamos, portanto, a um bom termo e nós vamos dar início. Portanto, o papel não fugiu, a obra não desapareceu, é uma obra importante, vamos investir mais de 250 milhões de reais nesse projeto de irrigação e o Rio Grande do Norte vai, sim, receber a água do Rio São Francisco. Ela vai receber através do eixo do Norte, é a água que sai de Cabromó, atravessa o estado de Pernambuco, passa pelo estado do Ceará, entra pela Paraíba e aí cai no Rio Piranhas Açú e chega aí até o Rio Grande do Norte. Portanto, a nossa expectativa é que as águas do São Francisco cheguem ao Rio Grande do Norte aí por volta do primeiro semestre de 2015. Enquanto isso, o governo federal vem fazendo uma série de outros investimentos, como, por exemplo, o sistema adotou Alto Oeste aí no Rio Grande do Norte, uma outra obra do parque que está já em fase de conclusão, que vai beneficiar muitas cidades que estão vivenciando o problema do colapso de água. E uma outra obra que é importante para o Rio Grande do Norte, que vai servir de pulmão das águas do Rio São Francisco, é a barragemã de Oiticica, que nós estamos concluindo todas as revisões do orçamento e todos os projetos para que a gente possa fazer a licitação agora no mês de agosto. É uma barragem de mais de 300 milhões de reais e uma barragem que faz parte do programa da transposição do Rio São Francisco. Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você tem outra pergunta para o ministro? Ministro, agradeço a passação que, inclusive, está aqui ao vivo com a gente, apenas torcer que, na verdade, todos os projetos sejam concretizados e que o nordestino que muitas vezes passa por dificuldades vendo realmente a obra, mas sem poder usufruir. Estamos torcendo, ministro, que, na verdade, as coisas possam fruir, possam sair de forma positiva e que todos nós possamos sair dentro. Um abraço. Um grande abraço, Jota. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje estamos com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, que participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos a Jequié, na Bahia, conversar com a Rádio Povo AM de Jequié. A pergunta de Jussiara Oliveira. Bom dia, Jussiara. Bom dia, Cátia. Bom dia ao ministro Fernando Bezerra. Dizendo também que o Bom Dia, Ministro, está ao vivo aqui na Rádio Povo AM de Jequié, no jornal Primeira Página, na apresentação do Fábio Silva. Ministro, o senhor falava agora há pouco sobre a questão do projeto do São Francisco. E no início desta obra, desta grande obra, houveram muitos protestos de pessoas e também de órgãos ambientais contrários a este empreendimento. Tirou para cá, com a continuidade das obras, essas pessoas e os órgãos já se conscientizaram da importância dela para as pessoas que sofrem com a seca ou ainda os protestos e as liberações ambientais ainda estão trazendo problemas, empecilhos para a continuação desta obra. Juciara, muito boa pergunta. Na realidade, eu acho que hoje tem consenso, até porque nesse quadro de seca que o Nordeste está enfrentando, ninguém mais questiona a razão da obra. A gente precisa de água e a principal fonte de água do Nordeste é o Rio São Francisco. E mais, nós estamos mostrando que no custo da obra, que são 8 bilhões e 200 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais é para a compensação ambiental. Isso sem falar no programa de revitalização da Bacia do São Francisco, que aí na Bahia foi fortemente contemplado com programas de saneamento básico, só para lhe dar um número. Nós estamos tocando um programa pela CODEVASP, que é o órgão vinculado ao Ministério da Integração, que vai investir em saneamento básico na Calha do São Francisco 2 bilhões e 100 bilhões de reais. E a Bahia é o estado mais bem contemplado com diversos sistemas de saneamento que estão em implantação. Eu diria, Jusciara, que agora chegou a hora também de a gente pegar a água do São Francisco e levar para muitas cidades da Bahia. Afinal de contas, o Rio São Francisco corta todo o território baiano. A presidenta Dilma vem fazendo isso. Eu vou citar dois exemplos. A doutora do Feijão, que está levando a água para resolver o problema aí na região de Erecer. Vou citar outro exemplo. Eu estive aí agora, há 20 dias atrás, com o governador Jacques Wagner, a doutora do Algodão, que vai tirar Guanambi do colapso d'água lá em Caetité. Eu estive em Caetité. Caetité vai ficar sem água, mas não vai ficar mais, porque nós vamos levar a doutora de Guanambi até Caetité, na Bahia. Portanto, são duas grandes intervenções importantes. Agora, a melhor novidade para a Bahia é a decisão da presidenta de autorizar os estudos do eixo sul da transposição. Ou seja, o programa de integração de bacias tem o eixo leste e o eixo norte. E agora vai ter também o eixo sul. A água vai sair ali na altura do lago de Sobradinho e nós vamos fazer um grande canal para poder chegar com a água de São Francisco até a região metropolitana de Salvador. portanto, é um projeto que vai ser contratado ainda esse ano. Os estudos vão ser realizados num período de 18 meses e nós acreditamos que ainda neste primeiro mandato da presidenta Dilma a gente tenha condições de dar início a esse grande projeto de recursos hídricos que vai significar um novo marco no desenvolvimento da Bahia. Júciara Oliveira da rádio Povo AM de GQE na Bahia. Você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Desta vez com relação ao bolso e estiagem. Ministro, aqui na Bahia já são 250 municípios em estado de emergência. Gostaria de saber o seguinte, quais os critérios adotados para que as pessoas que estão prejudicadas com a seca em especial nestes 250 municípios tenham acesso ao bolso e estiagem e se todos esses agricultores prejudicados receberão este benefício? Com certeza, Cátia. O bolso e estiagem são para aqueles pequenos produtores Júciara, desculpa, Júciara, o bolso e estiagem são para aqueles pequenos produtores que não foram contemplados pelo Garantia Safra. Como você sabe, o Garantia Safra é um seguro agrícola que é pago pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos governos municipais e pelo próprio produtor. No Nordeste, nós estimamos que tenha 800 mil pequenos produtores que são assistidos pelo Garantia Safra. Mas tem muitos pequenos produtores que por uma razão ou outra o município não aderia, ou ele próprio não quis aderir ao programa e nós estamos estimando que sejam mais de 400 mil pequenos produtores rurais. Para esses pequenos produtores é que nós vamos ter o bolso e estiagem. O bolso e estiagem já começou a ser pago a partir de ontem e o primeiro estado a ser beneficiado foi o estado da Bahia. Então, nós estamos pagando ontem, desde ontem, a 113 mil pequenos produtores rurais que vão receber em cinco parcelas de 80 reais totalizando, portanto, 400 reais. Os critérios é ser pequeno agricultor que tenha uma renda inferior a dois salários mínimos e que esteja vivendo no município que esteja em situação de emergência reconhecida pelo governo federal através da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Portanto, esses são os critérios mais importantes para o programa. Este é o programa Bom Dia Ministro, sou Kátia Sartori, estamos com o ministro Fernando Bezerra Coelho da Integração Nacional que participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora à Rádio Nacional AM aqui de Brasília onde está Walter Lima. Bom dia, Walter. Olá, Kátia. Bom dia para você. Bom dia também ao ministro. A minha pergunta é essa, ministro. Como é planejar a logística em um país de tamanho continental onde, quando não está enfrentando a estiagem severa, o país enfrenta a inundação. Isso nos 12 meses do ano. Nessa logística, eu continuo perguntando ao senhor, a população é preparada para o enfrentamento dessa situação adversa que enfrenta todos os anos? Olha, muito boa pergunta, Walter. Na realidade, a gente tem que cada vez mais educar a nossa população para esse conceito da prevenção. A população precisa ser alertada a tempo e a hora. nós vamos continuar convivendo com os problemas de eventos extremos, sobretudo com esse problema do aquecimento global. A pauta dos desastres naturais tem chegado com muita força na pauta dos governos, seja os governos federais, estaduais ou municipais. A Secretaria Nacional de Defesa Civil vem realizando um intenso programa de capacitação, de treinamento e de sensibilização por parte da população. vou dar aqui alguns números. Esse ano nós já estamos capacitando mais de 6 mil agentes públicos, agentes comunitários de saúde, agentes de defesa civil, procurando fazer um trabalho de integração com a defesa civil dos estados e dos municípios. Estamos também levando esse tema às escolas. É preciso sensibilizar as escolas. Sábado passado eu fui visitar o município do Cabo, lá em Pernambuco, porque foi atingido por um forte deslizamento, inclusive ocorreu óbito, e nós vimos lá um programa que é feito pela Prefeitura Municipal que chega até as escolas públicas no sentido de alertar as crianças de como ela deve se comportar quando de fortes chuvas ou na ocorrência de inundações. Portanto, eu acho que essa questão de preparação da população ela é muito, muito importante. Ministro, vamos agora a Colinas em Tocantins conversar com a rádio Boas Novas FM. A pergunta é de Arnaldo Ferreira. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, a pergunta que eu tenho para fazer é com relação ao projeto São Francisco. O projeto é um projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do sertão nordestino que prevê a transferência de águas para abastecer os rios e açudes da região nordeste que possui poucas águas durante o período de seca. Existe algum estado, ministro, que vai ser mais contemplado com esse projeto? Existe um ou alguns estados que serão mais contemplados do que os outros na região nordeste do país? Todos que participam desse projeto, eu diria que nessa primeira etapa são os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, todos vão receber a água de São Francisco e a água de São Francisco se integra ao sistema de recursos hídricos de cada um desses estados que irá tirar proveito, primeiro, para o consumo humano, levando segurança hídrica para 12 milhões de pessoas e, no segundo momento, para a descente da tentação de animais e para também possíveis projetos de irrigação. Agora, eu queria aproveitar, Arnaldo, para lhe falar que segunda-feira eu vou estar aí no Tocantins, vou estar aí em Palmas com o governador Siqueira Campos, por decisão da presidenta Dilma, o programa Água para Todos, ele vai ser nacionalizado, ele vai chegar a outros estados brasileiros, afora os estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Nós já levamos para o Amazonas, levamos para o Rio Grande do Sul e o terceiro estado a ser contemplado é Tocantins. Nós vamos investir aí em Tocantins mais de 80 milhões de reais num forte programa de implantação de sistemas internas e de sistemas de abastimento de água simplificada que vai beneficiar a população do interior do estado do Tocantins. Ministro Fernando Bezerra Coelho, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Record AM do Rio. William Marques, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro Fernando Bezerra. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, por convidar o jornalismo da Rádio Record do Rio de Janeiro para participar desse programa que é ouvido em todo o país, Kátia. Observamos as campanhas positivas no governo em conjunto com o ministério, com o seu ministério, ministro. Numa visão nacional, será que numa visão nacional, será que esse momento político e essas campanhas podem não ser concretizadas ou serem retaliadas pela oposição e até mesmo criticada sendo rotulada como o governo da presidenta Dilma como um governo assistencialista, ministro? Não, eu não creio, William. Na realidade, é porque no momento da dificuldade, no momento da emergência, você não tem escolha, você tem que enfrentar a situação com ações emergenciais. E aí, como elas aparecem muito na mídia, nos jornais, na televisão, nos rádios, fica parecendo de que o governo só trabalha com ações emergenciais, o que não é verdade. Por exemplo, vamos falar aí da questão do Rio de Janeiro, em relação a tudo que ocorreu no estado do Rio, em função dos deslizamentos aí na região serrana do Rio de Janeiro, dos problemas que ocorreram aí em Angra, até mesmo aí na região metropolitana do Rio de Janeiro, o governo tem liberado grandes recursos para o governo do estado, para algumas prefeituras que são para obras, digamos assim, de reconstrução. Mas tem importantes obras de prevenção que o governo federal também vem viabilizando. E eu queria chamar a atenção para um programa de prevenção que a presidenta Dilma vem recomendando, que deverá beneficiar fortemente o estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo, que são os estados que de forma recorrente são atingidos por problemas de inundação, de trombas d'água e que causam severos prejuízos na infraestrutura urbana, inclusive causando inclusive óbitos e que é o que nós queremos evitar. Então, eu repito, as obras de prevenção elas também estão sendo realizadas com muita força, obras de macro-drenagem, obra de contenção de cheias, trabalho que nós fizemos na Baixada Campista, no sentido de conter as águas que chegam pelo Paraíba do Sul, naquela região, tudo isso são obras importantes e evidentemente que merecerão o reconhecimento das populações, sobretudo as populações que sofrem. Obrigada, William Marques, da Rádio Record AM do Rio de Janeiro pela participação no nosso programa e vamos agora a Lages, em Santa Catarina, a Lages conversar, conversar com a Rádio Clube AM 690 AM de Lages. Flávio Fernandes, Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e a primeira pergunta que eu quero lançar para o ministro e o Fernando Bezerra é com relação à questão da estiagem. Nós podemos acompanhar aqui no estado de Santa Catarina que a questão da estiagem trouxe grandes efeitos na economia do estado. Então, em nome de todos os produtores, enfim, os produtores rurais, as pessoas ligadas à parte agrícola do estado, gostaria de saber quais são os projetos para prevenir esse tipo, a questão da estiagem e os efeitos dela consequentemente. Na verdade, Flávio, nós estamos enfrentando a recorrência de quadros de seca aí em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e eu falava há pouco da decisão da presidenta Dilma de estender o programa Água para Todos que é um programa que visa justamente oferecer instrumentos de convivência da população no momento da falta de água ou no momento da ocorrência da estiagem para outros estados brasileiros. Nós já chegamos ao Rio Grande do Sul e certamente vamos chegar aí em Santa Catarina. E o programa prevê intervenções na área de implantação de cisternas na construção sobretudo que é muito demandado aí em Santa Catarina que são as pequenas barragens para que o pequeno criador sobretudo de suínos o criador de aves eles possam ter a água para poder atender as necessidades da sua atividade produtiva porque o problema no sul não é nem a água para beber essa água de beber o pequeno agricultor tem ele não tem e ele se ressente é da água como instrumento de promoção da sua atividade produtiva então nós temos um programa de pequenas barragens que é o que está sendo demandado da gente e nós vamos chegar aí em Santa Catarina em parceria com o governo do estado e com os governos municipais investindo fortemente através dessa ação de construção de pequenas barragens este é o programa Bom Dia Ministro eu sou Kátia Sartori estamos hoje com o ministro da integração nacional Fernando Bezerra Coelho que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia estamos no rádio e na televisão ministro vamos agora ao Pará a Santarém conversar com a rádio rural de Santarém Keliane Tomé Bom Dia Apesar de nós não estarmos banhados por dois grandes rios do Tapajós e do Amazonas aqui no município de Santarém a falta de água é um problema constante esse programa Água para Todos ele tem previsão de beneficiar o estado do Pará em especial aqui no município de Santarém é com certeza Keliana tive aí recentemente até pra acompanhar a questão da cheias aí no estado do Pará e nós certamente além do apoio que estamos levando ao governo do estado e algumas prefeituras no sentido de liberar recursos para ações de reconstrução e de assistência à população estamos discutindo sim a inclusão do estado do Pará assim como fizemos com o estado do Amazonas dentro do programa Água para Todos porque quando ocorre esse período de cheia as populações que vivem próximos dos rios terminam não tendo acesso a água de qualidade e é preciso reservar uma água boa em cisternas para que ela possa atravessar aquele momento mais crítico quando ela praticamente fica privada de ter acesso a uma água boa por período de 60 chegando mesmo até 90 dias portanto estamos discutindo essa questão da inclusão do estado do Pará dentro do programa Água para Todos Ministro Fernando Bezerra Coelho vamos agora a São Paulo conversar com a Super Rádio Tupi de São Paulo a pergunta é de Reinaldo Alves bom dia Reinaldo quantas famílias aí serão beneficiadas nesse programa do Água para Todos nós estamos estimando Reinaldo que nós vamos atender aproximadamente um milhão de famílias são aquelas famílias que serão contempladas com as cisternas e as famílias que serão também contempladas com sistemas de abastecimento de água simplificado que são comunidades de até 50 casas 50 habitações por sistemas de abastecimento de água simplificado e além dos sistemas de abastecimento de água simplificado além das cisternas nós vamos atuar também com perfuração de poços e com a implantação de kits de irrigação comunitário que visa poder oferecer a perspectiva de geração de emprego e renda às comunidades do interior ministro voltamos ao nordeste vamos a Salgueiro em Pernambuco conversar com a rádio Salgueiro FM Paulo Barbosa bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia ao ministro Fernando Guzéia Coelho ministro nós aqui em nossa região estamos vivendo sem dúvida um momento difícil e ontem 600 trabalhadores aproximadamente estiveram fazendo um protesto na área de trabalho realmente da empresa carioca aqui nos canteiros de obras da transposição reivindicando que trabalhadores da região pudessem ser contratados por essas empresas já que na roça no trabalho da agricultura não está tendo o que fazer e eles alegam que as empresas estão trazendo pessoas de outras localidades e não aproveitando a mão de obra aqui da região uma outra pergunta ministro é com relação aos lotes 3 aqui em Salgueiro e o lote 4 que fica em pena forte aqui no Ceará as proximidades de pena forte se esses lotes vão reiniciar e quando e com relação também ao que está sendo feito até agora para conter essa questão da seca em nossa região nós sabemos que as providências aí com relação a construção de cisternas esse apoio também que o governo está dando em dinheiro é importante mas não seria também ministro importante um programa que pudesse trazer poços aqui para toda a região para atender esses agricultores que era alguma coisa de imediato as cisternas a gente sabe que são importantes mas a longo prazo de imediato não atende aquele anseio do nosso agricultor do nosso sertanejo ministro Muito bem Paulo é prazer estar falando com você vou começar pela última pergunta na realidade o programa vai beneficiar a implantação e a recuperação de milhares de poços artesianos só para você ter uma ideia de forma emergencial são mais de 60 milhões de reais que vão permitir a recuperação e a instalação de poços que já estão perfurados você sabe que é muito comum aí no nordeste sobretudo em prefeituras perfurar o poço e por uma razão ou outra o poço tem uma vazão baixa ou tem a água um pouco pesada é um pouco salgada o poço portanto não foi instalado mas nesse momento crítico de falta d'água é importante ter qualquer água porque mesmo a água pesada a água salobra ela é importante para os animais então só de recuperação e instalação de poços vão ser mais de 2.800 poços contemplados em todos os estados do nordeste e nós vamos perfurar e instalar novos poços é um programa dentro do água para todos já celebrando um convênio só esse ano Paulo para você ter uma ideia é mais de 1 bilhão de reais dentro do água para todos entre o componente de cisternas sistemas de abastecimento de água simplificado e perfuração de poços portanto esses poços estão sendo agilizados contratados pelos governos do estado aí para a nossa região região do sertão sertão central do Salgueiro a Codevasf lá de Petrolina a terceira superintendência regional agora no mês de junho licitou 800 poços para poder atender aos 60 e poucos municípios da área de atuação só da Codevasf em Pernambuco em relação a questão dos trabalhadores que realizaram o protesto o Ministério da Integração tem acompanhado isso a recomendação nossa é que se dê prioridade ao trabalhador do local da área que está sendo beneficiado pela obra eu pediria a sua compreensão também porque no meio desse protesto tem situações que precisam ser diferenciadas são trabalhadores que acionaram a empresa em reclamações trabalhistas muitas vezes indevidas e é evidente que quem contrata busca selecionar ter o melhor trabalhador possível nesse quadro de seca que nós estamos enfrentando é importante que a gente acelere todas as obras públicas essa é a recomendação da Presidenta Dilma abrir frentes de serviço para que as pessoas que ficaram liberadas pela não ocorrência das atividades agrícolas possa ter a perspectiva de faturar um salário e poder levar o dinheiro para dentro de casa aí mesmo em Salgueiro nós estamos trabalhando de noite na obra do lote 8 da transposição você sabe disso que são as construções das estações elevatórias 1, 2 e 3 que vai levar água ao Ceará que vai levar água paraíba e ao Rio Grande do Norte eu vou fazer uma visita aí em Salgueiro agora em julho para ver esse trabalho noturno eu tenho recebido as fotografias e nós estamos com 800 pessoas mobilizadas só nesse lote 8 agora os lotes 3 e 4 que é a outra pergunta sua eles estão digamos assim em fase de contratação que nós chamamos do saldo remanescente da meta 1 do eixo norte essa meta 1 do eixo norte vai pegar os saldos remanescentes do lote 1 2 3 e 4 que vai deixar água desde Cabrobó e vai deixar água na cidade de Jati no Ceará ministro vamos rapidamente a Montes Claros em Minas Gerais conversar com a rádio 100,3 FM de Tatiaia Montes Claros Minas Gerais Rogeriano Cardoso bom dia pode fazer sua pergunta bom dia bom dia ministro Fernando Berberra Coelho eu falo da rádio Itatiaia em Montes Claros do norte de Minas ministro eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o investimento o investimento da pasta para reduzir os efeitos da seca no norte de Minas Gerais e em relação a operação do carro pipa para amenizar essa seca que vem alastrando-se no norte de Minas Gerais olha Rogeriano eu poderia falar de duas grandes ações as ações estruturantes e as ações emergenciais como ação estruturante eu destacaria aí para o norte de Minas Gerais a construção de duas grandes barragens a barragem de Congonhas e a barragem de Jequitaí são obras que vão demandar as duas obras mais de 600 milhões de reais são obras que estão no PAC eu tive a oportunidade de estar com o governador Anastasia e receber dele o testemunho de que essas duas grandes obras já justificariam toda a gestão da presidenta Dilma para o norte de Minas Gerais porque são obras que vão abrir a perspectiva de desenvolvimento na área da irrigação na área da oferta de água para a população de todo o norte de Minas Gerais evitando o colapso em diversos sistemas de abastecimento de água poderia destacar também ainda como ação estruturante a questão do programa Água para Todos que chega com muita força aí no norte de Minas Gerais nós vamos universalizar as cisternas para as comunidades rurais de Minas Gerais estamos trabalhando em parceria com a Copasa em parceria com a Rural Minas em parceria com as prefeituras municipais através da ação da Codevasf aí em Montes Claros onde nós estamos com diversas ações no sentido de aproximar a água daqueles que moram no interior de Minas Gerais Ministro Fernando Bezerra Coelho queremos agradecer mais uma vez sua participação no Bom Dia Ministro eu que agradeço a você Cátia foi uma alegria participar do seu programa obrigada Ministro e a todos que participaram conosco dessa rede meu muito obrigada e até o próximo programa oi Cátia 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 O que é isso?